O Paulo Vieira continua nos ensinando como se faz pra ser pobre em grande estilo e o assunto hoje é comida, né não, Paulo? Hoje é almoço, parte 1. É, porque não é assim. Almoço pobre dá tanta coisa assim, Paulo? Rinde muita coisa, que às vezes uma coisa é o almoço do dia 5 do mês, do dia 7, por exemplo. O almoço do dia 29 já é um negócio mais barra pesada. Minha plateia entende aqui. É o que vai sobrando, vai juntando, faz aquele mexidão. É, você para de chamar de almoço, chama só de comida. Bom, vamos ver e aprender o nosso Emergente como a gente. Quando a Xuxa dizia baixinhos, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Se você é pobre, com certeza pensava, Xuxa não sabe de nada. Claramente, o café da manhã até passa batido às vezes. O que vale mesmo é o tema de hoje do Emergente como a gente. Almoço, parte 1. Bora almoçar, pegar um boião, bater um prato, encher a pança, matar quem está te matando, não importa como você fala. A hora do almoço é hora sagrada. Não repõe o meu quarto. Eu vou entrar sim, porque a cachorra leva a minha sandália para lá, para o seu quarto. Eu vou... Entra lá, você vai ver. Dá um socão no seu aboço. Vocês querem estar... Dá, eu vou contar para o meu pai, se ele... Oh! Fala para ele que você está vendo. Respeita a comida! Vocês querem apanhar na hora do almoço? Cachorro raro. Assim como a ciência sonha com a cura de todas as doenças, assim como a física com a viagem no tempo, a mãe pobre sonha com uma coisa. Fazer almoço sem sujar o fogão. Olha, eu não tenho preguiça de cozinhar, mas de limpar a cozinha. Tem dia que eu acabo de almoçar, eu deito naquele sofá ali, eu falo pedir a morte. É por isso que eu encho o fogão de papel iluminado, que aí na minha cabeça é acabar o almoço, é só tirar o papel, não precisa limpar o fogão. E funciona? Nunca. Em gordura, tudo tem que lavar. O escambo não acabou na classe C. Ele está vivo. E conforme o fim do mês vai chegando, ele vai sendo ainda mais usado. É assim, dá meio dia, é hora de fazer almoço. Não tenho arroz quinteira, eu não vou no mercado buscar arroz uma hora dessas. Eu peço pra vizinha pra fazer um inteira. Matheus! Matheuzinho! Pega essa copinha aqui, pede pra sua mãe botar um arrozinho aqui pra mim, que o meu acabou. Quando você, depois que eu fizer a compra, eu pague ela. Agora, Zélia, ela não tem limite na coisa do emprestado, que ela não pede um copo de arroz e um tiquinho de óleo. Ela pede uma lata de óleo, ela pede cinco quilos de arroz. Isso daí já não é mais empréstimo que você tá pedindo pra vizinha. Isso aí é uma coisa de uma caixa, de um banco forte. Matheus! Meu almoço, menino! Sempre que o gás do pobre acaba, acontece um fenômeno que precisa ser estudado pela ciência. Parece que acabou, mas não acabou. É só você deitar o bujão aqui, ó, que ainda dá pra acabar o almoço ainda. Às vezes dá até mais dois dias. Parece que morreu, mas não morreu. Você deita aqui que ele vive de novo. Minha filha, o seu pai, é o... o... morreu. Deita ela. O Claudio, menina. Você não percebeu? Seu nariz é igual o dele. Na hora de servir o almoço, a mãe pobre reserva o que tem de pior em pratos, copos e talheres. Porque os pratos bons, os copos bons, os talheres bons, são sempre pra uma ocasião especial. Claro, mas parece coisa feita, coisa mandada, maldição. Vou dar um exemplo. Esse copo aqui, tá aqui em casa tem três anos. Ele cai no chão, ele quica assim que nem bola, mas não quebra. Agora, é eu botar uma daquelas taças ali, ó. Não dura um almoço. Parece tanto que ela sabe que vai ser quebrada, que ela se trinca sozinha, se joga. Não dura. Então, assim, se eu ficar usando minhas louças boas, minhas taças, meus pratos, minhas cor boas, pro dia a dia, aí chega uma visita boa, eu não tenho onde servir. Eu tenho 25 anos de casado com ela, eu nunca tive a honra de beber nessa taça aqui, ó. E também nunca soube de ninguém que teve. A mãe fala que os pratos bons, os copos bons, é pras visitas boas, mas nunca nenhuma visita é boa. Ô dona rainha da Inglaterra, você não repara não de estar bebendo nesses copos aqui de casa? Eu até tenho um jogo bonito de xícara que minha irmã me deu, mas é que eu tô esperando uma ocasião, sabe? Especial, eu não estreiei eles aí. Oh, meu Deus! Esse chá venceu em februário de 2007. Não, menina. Os copos daqui de casa, tudo tem pras de validade, mas não é do que você tá bebendo, não. É do que tinha antes, do produto de antes. Pode beber que não mata, não. É que, menina, ele não sai. Eu pelejei, enfreguei ele com, não sei como é que chama na Inglaterra, com o Gu de Bril, sabe? Esfreguei ele todinho aqui, mas não sai. Mas bebe tranquila. Mas, menina, me conta aquele palácio seu lá de banho, não dá um trabalho pra limpar, né? What? Eu tenho, mas não me boto em grupo, não, que eu uso mais pra falar com a família que mora longe. All right, all right. All right, vigiate, né, menina? Que o mundão tá perdido. F batendo em mãe, olha. Menina, come essa torta, que tá uma delícia, que era mistura do almoço. Mistura? Assim como saudade só existe em português, mistura só existe em pobreza. Eu vou tentar explicar. A mistura é o motivo pra se comer o arroz. Você tem arroz com alguma coisa. Essa alguma coisa é a mistura. Vou dar exemplo, por exemplo, se você tem o arroz com um pedacinho de carne, a mistura é? Um pedacinho de carne. Isso, olha. Se tu tem, por exemplo, o arroz com um moinho de abóbora, a mistura é? Um moinho de abóbora. Aí agora você tem, por exemplo, o arroz com a cenourinha ralada e um bife. Qual que é a mistura? Cenoura ralada. Não, aí muda. Aí a regra diz o seguinte. Que a mistura é o bife e a cenoura ralada já é salada. Que aqui a regra diz isso. Ela é salada e aqui a mistura passa a ser o bife. Na próxima aula eu vou explicar pra vocês os conceitos de remoso e sustância. O que é uma comida que dá sustância? O que é uma comida remosa? Na próxima aula. Se tua mãe nunca falou, gente, o feijão tá salgado ou é minha boca? Que a boca da mãe pobre é feita do material diferente das outras bocas. Parabéns, meu irmão. Tu é rico, tu nunca acordou de madrugada pra tirar sangue no pochim. Agora se você tá gritando na frente da televisão, Paulo, para de expor minha vida. É muita verdade pra um quadro só. Parabéns. Você já pode dar o módulo Almoço Parte 1 no curso Emergente como a gente. Emergente como a gente.